Fala gente boa! Sala de prosa! Que conversa boa, hein? Boa, boa, boa. E o que é maravilhoso é que tem tanta gente com a gente aqui, né? Nessa sala. Muito obrigado, hein? Coisa boa. Muito obrigado, porque essa mesa aqui, olha, você pode se assentar conosco. E a gente conversar sobre temas importantes do seu coração. E batermos esse papo junto. Não vai embora, não chama mais alguém. A conversa de hoje é, eu creio. E agora? Ô sustança, nós falamos no Sala de Prosa sobre as sete razões que Jesus deu pra crer nele. E muitos creram em Cristo. E agora? E agora? Qual o próximo passo? Quais os próximos passos? Ele fala um e eu falo o outro. Bom, a primeira coisa que é preciso, quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus. Então, você precisa se integrar numa igreja. Precisa uma igreja bíblica, cristã, genuína, e ali fazer sua própria profissão de fé, ser batizado e ser membro da igreja. Ó, quando você converte, gente boa, aquela oração que fizemos numa sala de prosa desse, que você respondeu ao toque de Deus, que você respondeu ao toque de Deus, porque é Deus quem toca, não é não? Aí quando a pessoa realmente se entrega a Cristo, ele recebe o Espírito Santo. Que presente maravilhoso. Quando recebe o Espírito Santo, sabe? A inclinação do coração é pra agradar a Cristo. Então, aí, o mestre já disse, quem crer foi batizado. Como é que eu cultivo essa fé? Primeiro, tem que ter uma Bíblia. Uma Bíblia que você vai ler nessa Bíblia todo dia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tirar tempo pra conhecer a palavra de Deus. Então, você precisa escolher uma igreja bíblica, precisa ter sua Bíblia, ler e meditar nela. Precisa também desenvolver essa vida devocional pela oração. Às vezes, a pessoa que está começando a carreira cristã fala, ah, eu não sei orar direito. Orar é falar com Deus, né? Do jeito que nós estamos batendo esse papo aqui, sem preocupar que tipo de palavra nós vamos usar, vocabulário rebuscado, naturalmente. Fala com Deus. Aliás, Deus escuta até o nosso silêncio. Deus escuta os nossos gemidos. Deus vê as nossas lágrimas. Não é por muito falar que você é ouvido. Basta você abrir a boca, abrir o coração, expor pra Deus quem é você, adorar a Deus por quem ele é, dar graças a Deus por aquilo que ele tem feito. E pedir a Deus porque ele é seu pai. Ele tem prazer em cuidar de você. Então, oração. O mestre, eu lembrei de uma história aí. Nós estávamos numa oração de madrugada de homens. E eu tinha alguns que eu convidei que nunca tinham ido lá ao culto de homens, de oração. E aí ele, um desses foi. Eu falei, agora todos os homens têm que orar aí. Um com o outro, dois com o outro. E juntaram três homens. Essas histórias me contaram ao final da reunião. E esse homem, que era dono de uma padaria que eu levei lá, eu disse, eu não sou crente não. O pastor me convidou aqui, eu gosto muito dele. Mas eu não sei orar não. Ele falou, aqui é o seguinte, quando o pastor manda, tem que falar. E orar é falar com Deus, igual o mestre disse. Aí ele, com o olho aberto, falou assim, perto dos homens. Bem, o pastor me convidou, eu gosto muito dele. Eu não tenho muito esse negócio de Deus comigo, não. Mas hoje eu recebi um toque aqui, que eu acho que minha vida está mudada lá por dentro, porque eu estou numa alegria diferente. E eu estou muito alegre de estar aqui. Aí perguntou o Zono, valeu ou não valeu? Está vendo? Sincero, de coração. Sincero. A Bíblia trata daquele assunto lá, do fariseu que orou com palavras tão bonitas, fez discurso, se elogiou, criticou todo mundo na oração. E o coitado do publicano nem teve o coragem de levantar a cabeça, bateu no peito e disse, Senhor, compadece-te de mim, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. E a Bíblia diz que Deus escutou aquela oração. Mas não ouviu a oração daquele que rasgou seda, falou tanta coisa bonita. Falou de si mesmo. Falou de si mesmo, falou de si para si, né, diz a Bíblia. Então, orar é coisa, é conversar com Deus, é abrir o coração. Porque Deus conhece o coração. Deus conhece a palavra antes de chegar na nossa boca. Aí, olha, uma igreja, sua Bíblia, ler a Bíblia, meditar nela, ler grandes porções da Bíblia, orar no particular. Ô, mestre, agora aproveitando a oração aí, tem gente que diz assim, eu não dou conta de orar na frente dos outros. E aí? Posso lhe dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe era uma mulher de oração. Dona? Dona Laide. Brutal, Dona Laide. E não orava em público. Que a geração de Dona Laide seja poderosa na terra. Ela não orava em público. Não. Não. Tímida? Tímida. E talvez Jesus nos ajude a entender melhor esse assunto. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Então, oração não é um discurso bonito. Oração é abrir o coração para Deus. Se você tem vergonha, você vai superar essa vergonha também. É, vai treinando. Tem muita gente que treina e supera. Mas, ainda que não, isso não interrompa a sua vida de oração. É lá no seu quarto secreto. Deus marca uma audiência com você lá. Você entrou, fechou a porta, dobrou seus joelhos, Deus entra no quarto também. Amém. Escuta você. Eu creio, e agora? Uma igreja bíblica, primeiro. Segundo, lembre-se. Quando você crê, você recebeu o Espírito Santo. Terceiro, o Espírito Santo orientará na leitura, na meditação da Bíblia, guiará nos caminhos de Deus. Quarto, desenvolva a sua vida de oração. Quinto, dê testemunho de que você agora pertence a Cristo. Como é que uma pessoa pode dar um testemunho? Esse é um ponto tão importante, porque, via de regra, quando você tem uma experiência maravilhosa, e tem, você quer contar para os outros. Amém. Contar para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de escola. Então, é esse primeiro amor, esse encantamento. Então, não se encolha, não calhe a sua voz. Fale mesmo, compartilhe mesmo. E, às vezes, as pessoas, só no olhar para o seu semblante, só no olhar para o seu sorriso, só no olhar para a leveza que você está vivendo, já impacta as pessoas. Agora, elas precisam saber qual é a causa disso. Fale de Jesus. Amém. Fale de Jesus. Mais uma recomendação. Viva para servir ao próximo e aos irmãos na fé. Todos são próximos. Mas, quando eu digo o próximo, os próximos que podem zombar, criticar. Então, diz a palavra de Deus. Deixar os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Como é que a pessoa pode servir a Deus no mundo, mestre? Ele tem que virar um pastor, ele tem que fazer teologia, tem que ser missionário, missionário, largar o marido, que agora não é crente, largar a mulher, que não é... Como é que é isso aí? Você não precisa ser... Não é função, não é cargo, não é posição que faz um cristão. Você vai ser uma pessoa diferente, pela graça de Deus, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como filha, como empregado, como patrão, como pessoa, onde você estiver, demonstrar que Jesus mudou a sua vida. Agora, tudo que você é e tem é de Jesus. Tudo é para a glória de Jesus. Tudo é para que o reino de Deus avance. Aí, onde você trabalha, você já é missionário. Missionário. O seu campo de missões é do outro lado da rua, é do outro lado do mundo. Viva o evangelho, sirva com amor. Ó, eu creio agora. Mais uma sugestão, mestre. Há uma outra coisa que eu gostaria de trabalhar, que é a questão de entender a mordomia cristã. Pronto, eu estava pensando aqui, eu vou falar com o mestre. O cara fala assim, eu creio agora, eu tenho que dar dinheiro? Negócio do povo ficar atrás do meu dinheiro. A mordomia cristã é a coisa mais linda, porque você vai compreender que você está num mundo que não é seu. E que não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Tudo é de Deus. Então, quando eu compreendo que eu sou um mordomo, eu tomo conta de tudo aquilo que Deus tem e possui, e eu tenho que ser fiel nessa mordomia do tempo, da minha mente, dos meus talentos, dos meus dons, dos recursos que Deus põe na minha mão. E aprender uma coisa, que no reino de Deus é diferente. Quanto mais você dá, mais você tem. A alma generosa prosperará. Diferente daquele espírito de barganha, eu vou dar para receber mais. Ou cair nas malhas dos espertalhões, que criam mecanismos psicológicos. E tem uns que querem mesmo tomar o dinheiro do lugar. Tomar o dinheiro mesmo. Tem igreja que hoje é empresa, que é franquia, que se não der lucro lá, fecha. E põe o pastor para fora. Põe para fora, porque o interesse ali não é salvar pessoas, é alcançar pessoas, é arrecadar dinheiro. Nós não concordamos com essa prática em hipótese nenhuma. Repudiamos essa prática. Mas entendemos que você ter o coração generoso para ajudar, para ser fiel a Deus na mordomia, para estender a mão ao necessitado, para ser generoso. Isso é uma coisa magnífica. Aliás, a Bíblia diz lá em Provérbios que quem dá ao pobre empresta a Deus, que não fica em débito com ninguém. É para entender direito. Não é quem dá ao pobre a Deus. Olha, eu creio agora. Conselhos para a sua jornada. E você, porque recebeu o Espírito Santo, porque Jesus é a ressurreição, a vida não acaba com a morte. E aí tem a esperança do crente. É. A volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus. Uma palavra sobre isso, Festa. A volta do Senhor Jesus vai ser a consumação, a coroação, a apoteose de tudo aquilo que Deus prometeu desde o começo. Nós vivemos num mundo ainda marcado pelo pecado, pelas mazelas, né? Agora mesmo, recentemente, aconteceu aquela tragédia na Turquia. Meu Deus. Um terremoto terrível, né? Milhares de pessoas morrendo, esmagadas debaixo de ferros, retorcidos. Vivemos num mundo de lágrimas, de dor, de sofrimento. Como somos mordomos de Deus, participamos da angústia, da dor do mundo, também investindo. É. Socorrando. E procurando servir aqueles que estão lá, ajudando a socorrer. Mas quando Jesus voltar, todo o mal será removido e Jesus vai estabelecer novos céus, nova terra, onde habita a justiça. E aqueles que creem no Senhor Jesus vão desfrutar com Ele, nesta glória eterna, com o corpo glorificado, onde não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais pranto, não tem mais luto, porque as primeiras coisas passaram. Então, nós não caminhamos para um fim sombrio, nós caminhamos para a glória eterna. Um fim glorioso. Glorioso. Gente boa, você creia. E agora? Uma igreja, sua Bíblia, ela vai orientar seus passos no dia a dia. Leia o Novo Testamento, leia salmos, provérbios, leia a Bíblia toda. Esse é o livro de Deus. Separe tempo para orar. Você tem bons livros sobre oração. Você, agora, você que é servo do Senhor Jesus, você também vai dar testemunho da sua fé. E você também é mordomo de Deus. Vai participar do cuidado daquilo que Deus pôs nas suas mãos é para servir a Deus. e cultivar a esperança da gloriosa volta do Senhor Jesus. Amém. Avance, hein? Vem. Vamos orar? Ora, pastor. Eu vou orar. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. E aquele Senhor que estavam assim, balançados, ouviram tua voz, mas não responderam, fala com suas ovelhas agora para que responda ao Senhor. Amém. E aqueles que estavam assim, tendo respondido ao Senhor, esfiaram na fé, desanimaram, levanta o Senhor. Sim, sim. E aqueles que estão com o coração pulsando de alegria por ter conhecido ao Senhor, acrescenta-lhes Amém. Nessa caminhada de fé para que essa vida possa mesmo glorificar ao Senhor em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Amém. Agradecemos ao Senhor pelo Ministério de Luz para o Caminho. Amém. Pelo Ministério reverendo Hernandes Dias Lopes. Agradecemos ao Senhor por participarmos na oitava igreja presbiteriana em Belo Horizonte. Amém. Amém, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor use nossas frágeis vidas e ministérios segundo a Tua misericórdia para que o Senhor Jesus seja glorificado. Amém. Em nome de Ele oramos. Amém. Amém. Olha, hoje é Siga LPC reverendo Hernandes nas redes sociais. E reverendo Jeremias nas redes sociais. E mais, viu gente? Oitava igreja não pode passar em branco, né? De jeito nenhum. Ela é patrocinadora. Oitava igreja. Fala um pouquinho da oitava igreja. Nós vamos falar sobre como você deve escolher uma igreja num próximo cada dia. Então, você tem que continuar conosco. Beleza? Um abraço, gente boa. Grande abraço, gente. Senhor Jesus, te abençoe.